Você sabe o que é tráfego pago? Assista esse vídeo que eu vou te explicar de uma forma bem simples e citar alguns exemplos. O tráfego pago é toda visita que chega no seu site ou até mesmo no seu aplicativo através de um anúncio, de uma campanha ou de uma ação paga com um parceiro. Muitas vezes o tráfego pago não é aquela coisa mais tradicional onde você acessa o Google Ads ou o Facebook Ads, vai lá na opção de criar campanha, coloca as informações, gera o seu anúncio e espera aprovação. Se você compra um editorial em um site, em uma revista, isso também é tráfego pago. Independente se for em mídia online, como no caso do site, ou até mesmo em mídia offline. Tem muito anúncio, muito tráfego pago que é offline. Existe um QR Code ali ou uma citação ao site, mas é um anúncio pago. Foi necessário investir algum valor para que aquele anúncio existisse. Diferente do tráfego orgânico, que também muita gente confunde com o tráfego gratuito, que de gratuito não tem nada e eu vou falar sobre ele em um outro vídeo, o tráfego pago requer que você faça um pagamento para uma plataforma enviar esse tráfego para você. É muito comum a utilização do Google Ads, que é o serviço de anúncios do Google. Lá na plataforma você faz um cadastro, faz uma recarga de um determinado valor, ou cadastra o seu cartão de crédito para fazer o pagamento pós-pago e conforme os anúncios são exibidos, você vai ser cobrado de acordo com o valor e com as definições que você fez na campanha. Quando eu falo assim, parece que é algo muito simples. Você aperta dois, três botões e o anúncio está rodando. Na plataforma em si, é. Com alguns cliques você consegue fazer anúncios. No Facebook também é muito fácil, no Twitter também é muito fácil. Mas é uma das estratégias de marketing digital mais difíceis de serem feitas. Não pela complexidade das ferramentas, e sim porque você precisa fazer um trabalho bem feito para conhecer o público-alvo que você vai anunciar. É importante você saber os gostos dessas pessoas, a faixa etária, o local, o período de compra. Até mesmo a faixa de renda pode influenciar no seu anúncio. Todos esses detalhes vão ajudar a sua estratégia de tráfego pago ser um sucesso ou um fracasso. É preciso ficar atento a esses detalhes e antes de sair criando um anúncio e queimando dinheiro como muita gente faz, estude o público-alvo, as pessoas que você vai anunciar para saber exatamente para quem exibir um anúncio. Não faz muito sentido você ficar sempre mostrando a sua marca, sempre exibindo um produto para um público-alvo que não vai comprar, que não é o público que compra de você. O público-alvo de um carro importado não é o mesmo público-alvo de um carro usado. Você pode jogar muito dinheiro fora com um anúncio mal direcionado. Isso não vale apenas para a plataforma do Google, como é o caso que eu citei, que ele funciona como um intermediário entre o local onde os anúncios vão ser exibidos e você. É possível também fazer anúncio negociando direto com o espaço, em um site, por exemplo. Você entra em contato com a marca, entra em contato com a pessoa responsável, faz ali um contrato de um período ou de um determinado número de exibições. Ainda assim, vale você conhecer o público que vai ver esse anúncio, porque às vezes você pode pegar o tráfego desse site, levar para o seu, e essas pessoas não estão interessadas no que você tem a dizer. Outra coisa importante é que o anúncio não é feito apenas para vender um produto diretamente. Você pode utilizar a estratégia de tráfego pago para gerar leads para a sua campanha, para educar as pessoas que vão chegar ao seu site e depois fazer uma oferta de vendas para ela. É muito comum a gente também ver anúncios através de tráfego pago para o lançamento de um aplicativo, para demonstração de um produto, para simplesmente levar para um artigo onde a pessoa não vai vender nada. Ela simplesmente vai trabalhar o branding daquela marca e daquele site. São diversas estratégias e possibilidades que você pode adotar utilizando o tráfego pago. Mas, como eu mencionei, é preciso saber fazer do jeito certo. Eu quero começar a passar algumas dicas de anúncios e de público-alvo aqui no canal. Por isso, se inscreva no canal, clique no botão inscrever-se e ative as notificações para receber os novos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo. Obrigado, bons estudos e continue aprendendo!